Fala meus amigos, eu sou o Flávio Guitavaz do canal X-Basic Não Paga. Vou compartilhar com vocês algo que eu estou fazendo, que a gente está fazendo aqui em casa, que tem dado certo. Então, hoje, faz 15 dias que a gente começou uma dieta aí. Eu sei que diversas pessoas têm essa dificuldade também de emagrecer. Então, eu vou passar para vocês a dieta que eu fiz e deu certo. Eu já vou dizer de antemão para vocês que eu não sou médico, não sou nutricionista, não sou profissão de educação física, mas tipo assim, eu faço dieta desde eu não vim. Tenho 42 anos. Então, eu sei todos os macetes da dieta, eu sei qual me causou bem, só sei qual não foi legal para mim, já tomei remédio para emagrecer, sei o que foi bom, o que foi ruim. Então, tudo eu sei. Então, antes que eu fique de plantão aí, o Zé que se peste no assunto, eu não estou induzindo ninguém a fazer. Estou falando o que eu fiz. Se você quiser me acompanhar, me acompanhe. Tomara que você dê certo, porque a gente sabe que cada um tem um organismo. A gente sabe que o homem perde muito mais por causa do metabolismo e assim vai. Eu estou fazendo essa dieta já há 15 dias, então agora eu vou iniciar outro tipo de dieta, vou estar compartilhando com vocês também. Então, nessa quinzena, eu já perdi uma perda de peso expressiva. Achei muito legal, por quê? Porque eu não fiz exercício e comi à vontade. Então, para mim foi muito legal. Deixa eu te dizer também de antemão uma coisa importante, que às vezes a gente fica questionando, Poxa, caramba, fulano tem a mesma altura do que eu e pesa menos ou pesa mais. Olhando para o corpo de uma pessoa, você fala Caramba, como é que fulana tem esse peso e parece que eu tenho mais corpo que ela? Isso aí, cientificamente, é muito fácil dizer. Até porque a gente estuda, hoje a internet tem essa possibilidade de você estar estudando. Algumas pessoas têm a massa corporal diferente. Aí você vem referente a líquido, a gordura. Vem também a parte do esqueleto, a parte dos ossos, onde os ossos são bem coesos. Então, cada isso influencia. O importante é você estar se sentindo bem. Você se olhar, você vai falar Caramba, eu estou passando aqui. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, as fotos que vocês viram aí no início do vídeo foi como eu me encontrei, tipo assim, há 17 dias atrás, onde eu falei, Caramba, eu estou gordo. Eu fui me pesar 101 quilos. Eu fiquei desesperado. Então, eu falei, pô, eu tenho que tomar uma posição. Então, para não passar fome, para não passar fome, o que eu fiz? Eu decidi fazer essa dieta, porque é uma dieta que eu gosto. Fui fazendo alguma coisinha para lá, para cá, para não entrar naquela parte de dieta mesmo da proteína. Então, eu vou passar para vocês o cardápio. O que eu não comi, eu vou passar uma lista para vocês aí, né? E o que você pode comer, eu vou deixar uma lista aí no vídeo aí, tá? Então, vocês vejam. Mas eu vou te falar o que eu comi, tá bom? Para que você possa, de repente, acompanhar igual a mim. De antemão, já vou te falar, né? Flávio, o que você tem que cortar? Então, já vou te falar, né? Tem que cortar. Eu não comi nada referente a açúcar e carboidrato. Então, eu vou te passar o que eu comi e a lista do que você pode comer. Se você seguir essa lista aí, eu posso te afirmar que você vai perder, né? Vai ter uma perda de peso. Mesmo que você coma desesperado para saciar a tua fome, você vai perder peso. Então, vamos lá. De café da manhã, gente, o que eu fiz? Todo café da manhã, tomava café com adoçante, né? À vontade, né? Ovos à vontade, né? Com cebola, com bacon, com linguiça, com queijo, né? Queijo, eu comi o branco e o amarelo de manhã, né? E comi isso aí, né? O ovo e queijo. De café da manhã. Comi até ficar saciado. Fiquei saciado, né? Todos os dias fazendo isso, tá, gente? Todos os dias só comiam isso. Café, dava fome, ia lá, pedaço de queijo, comia o branco, o amarelo, não tinha problema, não. O almoço, o que você comia no almoço? Proteína à vontade. Flávio, o que é proteína? Bastante carne. Pode comer frango, ovo, peixe, linguiça, bacon. Comia isso à vontade. Churrasco. Em 15 dias, a gente fez 4 dias de churrasco aqui em casa, a gente comia bastante, né? Botamos bife na grelha, botamos linguiça na grelha comendo. Então, carne à vontade. E o que eu comia, gente? Eu comia muito pepino e salada, né? Couve, alface, chicória. Comia isso aí, é muito legal, tá? Então, é isso aí. Vou te falar aqui também que você, de repente, vai ter um sintoma que eu tive, que toda vez que eu faço essa dieta, eu tenho esse sintomazinho, né? Dá uma dozinha aqui. Tipo, a dozinha de cabeça, né? É referente à falta de açúcar, acredito eu, né? Algumas pessoas me disseram isso. Então, tipo assim, como o teu corpo sentia falta de açúcar, não fica desesperado se der essa dozinha de cabeça, né? O que você faz, né? Compre um trident, né? Machique um chicletinho trident, toma um cafezinho com adoçante, né? Que de repente essa dozinha vai passar. Então, né? O que eu fiz era isso, comia à vontade, né? É suco, né? O suco. O que eu fazia com o suco? O suco, eu só tomava limonada com adoçante, gente. Ah, Flávio, com adoçante. Eu usei o adoçante normal, agora que minha esposa comprou um adoçante, né? Qual adoçante, amor? Você é adoçante aí? Então, minha esposa comprou um adoçante da marca Líria, né? Eu acho que ele tem outra fórmula aí. Então, a gente vai começar a usar nessas quinzenas que vem agora, né? Pra gente estar finalizando o mês. Então, bebia suco bastante limonada com adoçante, né? Suco de pepino com gengibre, gente. Muito maravilhoso. Dava a sede, bebia, né? E bastante água. Bebia bastante água, né? Então, o único sintoma que me deu, né? Foi essa dozinha de cabeça. E eu percebi, né? É que eu não estava indo no banheiro mais, tipo assim, né? Diariamente. Então, eu estou indo no banheiro de três em três dias, né? De repente, acredito que seria por causa da proteína, falta do carboidrato, né? Mas o legal é porque eu estou derrubindo bem melhor, né? Tipo assim, né? Eu tenho diminuído aquele ronco de cansaço, né? E eu tenho... Estou me sentindo super bem, né? Com disposição. Não estou me sentindo mal. Então, pode fazer tranquilo, né? Se você quiser ir no teu médico, né? Pra dar uma olhadinha no seu batimento cardíaco, na sua pressão. Então, é legal ver, né? A minha glicose comendo que quase é boa. Então, né? Ficou tranquilo. Então, é isso, né? A alimentação é essa. Eu perdi, né? 5 quilos e 400 gramas em 15 dias fazendo dieta. Detalhe, sem fazer nenhum tipo de exercício e sem passar fome. Pô, isso pra mim foi muito legal. Porque só você não passar fome e você não ter que fazer exercício foi muito legal. É claro que o que tem só me incomodado, gente, sinceramente, é açúcar. A falta de açúcar realmente é uma coisa que é ruim. Então, o que eu faço, né? Pra saciar eu como um trident, né? Ou então, o que a gente tá fazendo aqui em casa? A gente faz iogurte natural. Não sei se você conhece, né? A gente faz iogurte natural. Tem vídeo no YouTube ensinando a fazer com adoçante, tá bom? Aí eu corto uma mãozinha, boto e não é incomum. Tem me saciado legal referente açúcar. Então, esses 15 primeiros dias, espero que você goste. Faça a dieta, cara. É muito fácil. Não vai fraquejar. Faça 15 dias. Fala, Flávio. Então, eu vou fazer esses 15 dias. Faça 15 dias. Vou botar aí no final do vídeo a relação de alimentos que você pode comer, tá bom? É muito fácil, tá? A janta foi a mesma coisa. Eu comi a mesma coisa do almoço, né? E o café da tarde, a mesma coisa do café da manhã. Então, não tem problema. Poxa, Flávio. Eu vou comer 10 ovos. Pode comer 10 ovos. Eu tava lá, mexe lá. Come lá, ainda é tranquilão. Foi o que eu fiz. Pelo menos 15 dias, né? Eu perdi tranquilo, tá bom, meu irmão? Aqui se faz o que não paga. Se inscreve no nosso canal, tá? A nossa intenção é ajudar vocês. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem. E é isso aí, tá? Tamo junto. 15 dias pra finalizar o mês. Vou fazer a dieta agora, né? Quando finalizar, eu vou te falar o que nós comemos, né? Acabamos de sair do mercado agora. A gente já vai botar uma tática nova pra esses 15 dias que faltam. E eu vou te falar quantos que eu perdi, né? Cabe ressaltar que quando a gente perde o excesso, né? Que é aquela parte, né? Que você tem bastante e depois demora mais. Mas acredito até que no mês que vem vai ser melhor porque eu vou fazer um pouquinho de exercício. Valeu, irmão? Fica na paz aí. Deus abençoe cada um. Abraço. E aí E aí E aí Obrigado.